Olá, pessoal. Bom dia. Oi, Tânia. Bom dia, Tânia. Tudo bem? Aqui, Bob. Fala com a Tânia, porque você tá peludo. Oi, Tânia. Então, Tânia, ele tá peludo ainda, por quê? Porque tá o inverno, né? A gente vai esperar passar essa fase de frio pra gente levar o Bob pro banho tosa, né, Bob? E assim, mamãe, por que eu posso ficar menos peludo? Porque esse espelho vem tudo no meu olho. Incomoda ele, gente. Incomoda. Eu percebo que incomoda, mas a gente não tem outra opção, porque tá friozinho aqui onde a gente mora. E a gente não tem coragem de tosar o Bob agora. Tá, Tânia? É por isso. Ele tá peludo lindo. Mamãe gosta dele assim, peludo. Só que a mamãe também gosta dele com o banho tomado e com o espelhinho mais baixo um pouquinho pra não incomodar, né, nos olhos dele. Né, Bob? Aí, por isso que a gente ainda não tosou, tá? Mas vamos tosar sim. Eu acho que a partir de setembro, meado de setembro, eu acho que o tempinho já começa a dar uma esquentadinha. A gente já vai providenciar. Até porque incomoda, né, Tadinha? Ele fica coçando, porque ele fica no mato. Aí, coça, incomoda. Ele fica assim, Tadinha, se mordendo. Porque agarra aquele bichinho, aquele escarpezinho no espelho dele. Aí, ele fica totalmente incomodado, né, meu amor? Mas aí, assim que vai lhe olhar o tempo, Tânia, mamãe vai levar ele pra tosa, porque ele é um menino muito lindo. Ó, viu o espelho como é que fica tampando o olho? Mas não gosta, incomoda, né, meu amor? Sim, mamãe incomoda. Incomoda muito. Mas aí, ele vai tosar, né, meu amorzinho? Mas eu gosto desse espeludo. Ó, quanto pelo ele tem, gente? Olha a espetinha linda. Né, meu amor? Mas sim, mamãe, eu tô um menino peludo. Eu tô um menino peludo, mas vou ficar só uns pouquinho desse espelho, porque me incomoda. Olha o narizinho, que lindo. Olha o narizinho. Ó, eu adoro esse narizinho dele, gente. É um narizinho muito lindo. Tá bom, Tânia? Só vim gravar esse vídeo aqui, um bom dia, pra estar esclarecendo a sua pergunta aí, tá bom? Tá respondendo a pergunta, tirando a dúvida. Gente, se alguém mais quiser fazer perguntas, pode fazer que eu responda todo mundo. Tá bom, gente? Que agora eu vou gravar mais vídeos assim, longo de explicação, explicativo, tirando a dúvida de vocês, tá? Vou dar uma paradinha nos shorts, nos videozinhos menores. Vou gravar mais vídeos em longo, respondendo a dúvida, esclarecendo, tá bom? Pode fazer pergunta que eu gravo um videozinho com o Bob, esclarecendo a dúvida de vocês, tá? Bob, dá bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Tânia. Bom dia, Mara. Bom dia, Doralice. Saudade da Doralice. Quem não tá mais comentando nos vídeos, né, Bob? Bom, mamãe, cadê a Doralice que sumiu? Tô com saudade dela. Tá, gente? Então, até o próximo vídeo. Deixa o like, comenta, curta e se inscreve no canal. Beijo. Tchau. Tchau.